Bora gente, continuar essa revisão aqui, vamos ver como que tá o desenvolvimento desse enxame aqui, nessa melguilha. Esse aqui é um dos enxame fortes, potentes, deixa o like aí e se inscreve no canal, deixa ver abelhas aí, deixa o likezão pra nós aí, fortalecer. Pô, já tão trampando em cima já, isso é um... Parece que elas já tão trabalhando na melguilha de cima. Isso é um bom sinal? Isso é chique demais. Paulinho não veio hoje, não deu, mas... Paulinho... O dia que der pra ele vir aí a gente tá... Paulinho não pode vir, mas tudo bem. Um abraço pra você tio Paulo, também te amo, tá bom? Você é o cara Paulo. Ó, já tão trabalhando bem na melguilha de cima, isso é um ótimo sinal, mano. Se não me falha a visão linda... Pode ser também, já tão depositando mel. Cês sabem que o mel é o vômito da abelha, né? Dizem que é, mas não é, né? Não é não? Não. É o quê? Porque vai pra um... O néctar vai pra um local específico, né? Mas ela joga com a boca dentro do... É, deposita com a boca dela, lógico. Então... Tá aqui? Tá chique? Tão trabalhando bem, hein? Tão trabalhando aqui na melgueirinha? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é a segunda melgueira, né? Eu já ia tirar pra gente ver a de baixo logo de cara, mas vamos ver a última em cima. Tô depositando, hein, ó. Melzinho bonito, ó. Lindo, né? Olha lá, tinta. Lindo, lindo, gente, esse mel. Tão trabalhando bem, pô. Que da hora, hein? Mas a nossa missão é a de baixo. É, benção de Deus, gente. Olha como tá isso aqui. Tá pesadinho já que eu vim. Carregadinho, gente. O nosso mel é diferente, vem até com a alimentação. Vamos pôr em cima de um tanto ali, ó, pra não pôr no chão. Ó, não sujar. Olha o tanto trabalhando aqui na melgueira de baixo. Mais uma afirmação, ó. Bem de levinha. Bem de levinha por cima, pra não ficar cheiro no mel. Vamos ver aqui como que tá o andamento. Se já está bem... Bem adiantado, gente, ou não? Tá subindo um celular meio tordo aqui, né? Opa! Olha que benção, gente, ó. Benção do Altíssimo. Olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo esse mel. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Só pra gente poder dar uma olhadinha nos demais. Esse aqui também tá enchendo. Começando a enchente aí. Olha, tá ficando bonito. Tô procurando já. Esse aqui, ainda não. Esse aqui é o ar que tava com alimentação. A última vez que a gente olhou, tava... Filhotes. Com filhotes até na melgueira, de tanto que a gente cresceu. Vamos ver como que tá. Aqui, ó. Ainda tão aqui, ó. Certo? Mas vai nascendo e elas vão enchendo de mel. O que que eu vou fazer? Vou jogar esses quadrinhos para os laterais. Vai lá. Tem muita postura na melgueira. Muito. Ó. Olha só, gente. É, mole o negócio desse. A melgueira tá praticamente... Cheia de... Postura. Praticamente, ela deu quase que um abandono no ninho desse jeito. Ou tá cheio de filhotes até o ninho. Olha só como que tá isso aqui. Muita postura. Esse quadro do canto tá cheio de mel. Né? Mas tem mais postura que filhotes. Mas tudo bem. Deixa aí. A melgueira de cima tá lotado de mel praticamente. Então, o que acontece? Vai nascendo aqui e elas vão depositar o mel na melveira do mesmo jeito. Dá uma olhadinha no ninho, Marcos? Vamos. Cheguei algum quadro velho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Talvez ela fez ao contrário. Depositou no ninho. Pior que tem cera nova embaixo. Tem cera nova embaixo. Isso não me faz. É, às vezes acontece delas mesmas com a cera... A cera nova aqui é capaz de elas acabarem subindo indo pro ninho. Com a melgueira, né? Tem rainha aqui que dá nada. Aí, ó. Tem cera nova aqui, ó. Ó, puxada. Mas a rainha não quis nem saber. Ela continuou... Ela subiu pra melgueira. Ó, gente. Sabe que ela tá puxando. Esse outro também. Fazer uma fumacinha nelas. Controlar essas alveiras na parte. Vamos ver esse quadro do lado aqui. E tem que tomar cuidado aqui, gente. Pra não haver puxado de zangões. Se tiver puxado de zangões, as abelhas, elas logo enxaneiam. Então a gente não tá apento com isso aí. Subou pra caixa novamente. Fazer o controle aqui das abelhas pra não sair da caixa. Bonito, gente. É, só que o pavo aqui tem bastante... Muita alimentação. Tá top. Acho que tá quase todos nascendo. Tem princípio de zangões aí, né? Não disse de zangões. Não, nem zangões, nem... Nem rialeiras. Batão, pipole. Certo? Conta a espada lateral. Cheio de pólen também. Então beleza. Deixa elas trabalhar. Estão trabalhando bem. Então... Colocar esse pra no lado de cá. Só faltou ver esses dois da lateralzinha aqui, né? É. Que está muito cheio. Ainda estão bons. Coneca, ternilis. Pouco de fome. Boa. Boa. Quase o bom pra valer. Boa. Coneca, ternilis. Vamos jogar essa ceira aqui. Mais pro meio. A rainha tem um foco nela, né? É. A rainha dá uma... Atenção. Prioridades pra ela. A rainha trabalhou tanto na melgueira que... Começa a trabalhar embaixo. Ternilis. Ternilis. Vamos fazer esse... Se ajuste aqui. Tirando o falco que está um pouquinho mais usado. Com as laterais. Com as laterais. Certo? Deixar esses dois novinhos aqui pro meio. Muito bom. Muito bom. E esse aqui... Eu vou estar recortando ele, gente. É um favinho meio feio, ó. Ó, um favinho meio feio. Vou estar recortando ele aqui, ó. Certo? E pra quem não tem cera, no momento pode fazer isso. Dá esse recortinho aqui, ó. Tira ele. E deixa as abelhas puxarem pro ciclopo. Certo? Vai ter até mais espaço pra elas agora. Tá velho, né? Isso. Então é um favinho meio... Meio feioso já, então... Deixa eu deixar uma tirinha só pra ela servir de guia, ó. Que boa. Certo? Agora é só refeixar a comé. De boa. Eu acho que eu tava meio que despedação, hein? É. Tá justa. Muito injusta isso. Essa cachorra. Foi, pai, foi. Beleza. Foi fechar. É colocar mais uma fumacinha. Vamos aí. Mais uma fumacinha. Colocar as melgueiras de volta. Deixar que elas trabalhem. Uma pergunta, pai. Você não pode colocar a melgueira que tá com as crias em cima e deixar a nova embaixo? Reverter a melgueira? Pode também. Pode também. Em vez de você colocar a nova em cima de novo, coloca a nova embaixo, pra elas trabalhar embaixo. E as crias pra nascer em cima. Poder, pode. Só que há um problema. No você fazer isso aí, as abelhas podem entender que o enxame tá sem rainha. Então nós vamos deixar embaixo lendo. Elas podem entender que tá sem rainha. Aí, o que acontecer? Quero puxar um monte de realeira. Então nós vamos manter embaixo a mesma coisa, certo? Vamos manter embaixo. Se elas entender que tá sem rainha, elas puxar um monte de realeira. Ó. Fadinho de mel. Coisa bonita, gente. Vamos botar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos colocar isso aqui na outra, né? Vamos colocar ele pra lateralzinha, ó. Manejo de melgueira, gente. Todos os poados que estão cheios, você joga pra lateral. E deixa os vazios para o meio, ok? Porque assim começa a encher do meio pras laterais. Então vamos estar colocando isso aqui. Pra que ela encha do meio pra lateralzinha. Vamos colocar a outra. Estão trabalhando bem. Beleza, gente? Então é assim que faz o manejo. Todos os quadros que tiver no meio já cheio de mel, vocês jogam pra laterais e tira os quadros que estiver vazios das laterais e colocam eles para o meio, beleza? Importante. O ninho, cera nova, hein? Certo? A gente não colocou essa última cera aqui nova porque a gente tá sem cera mesmo. Tá difícil conseguir a cera aqui, certo? Então não tem. Corta, deixa só uma tirinha da cera pra ela dar sequência e puxar por si próprio, beleza? Então não se esqueçam, gente, de compartilhar os vídeos com o tio, com a vovó, com o vovô, com todos que vocês amam, beleza, gente? Tamo junto aí. Valeu! É nóis!